Tem o pai do Arthur, em breve o pai do Jorge, Jorge III. Muito bom, e a todos os papais aqui presentes. O deputado Luiz Paulo tem muita razão em todas as colocações que faz, porque desde o ano do passado o parlamento vem dizendo é preciso fazer uma real reforma administrativa fazendo com que a máquina fique menos pesada, mas uma reforma que seja real. Não adianta acabar com 5, 6, 10 secretarias e manter todas as estruturas de emprego. Aqui não tem nada contra cargo comissionado, mas cargos comissionados que são cabides e que servem apenas para um propósito político-eleitoreiro tem que ser combatido no momento de dificuldade que o Estado do Rio de Janeiro passa. Essa casa aprovou medidas muito duras para que pudesse aumentar a arrecadação. Agora, de que adianta aumentar a arrecadação se a forma com que se gasta o dinheiro público continua de maneira equivocada? Não dá, e é preciso realmente que o Estado do Rio de Janeiro não pare. O Estado do Rio de Janeiro precisa prosseguir e a gente sente hoje uma total paralisia que começa pela gestão do Estado. Essa paralisia que o Estado sofre não é, a partir deste momento, por conta da greve, mais do que justa, dos servidores públicos, mas por conta de uma paralisia da própria gestão pública que não avança e que nós não percebemos nem estudos para que essa situação possa sair da realidade atual, da realidade que se encontra. Sr. Presidente, também quero destacar aqui como jornalista de formação, formado pela Universidade Cândido Mendes, da qual tenho muito orgulho de ter sido aluno. Também sou radialista de profissão, sindicalizado pelos sindicatos radialistas. Tivemos ontem as discussões acerca do salário estadual, mas quero também aqui parabenizar aos jornalistas, porque hoje é dia do jornalismo e não se faz jornalismo sem jornalista. Por mais que todos tenham, entre aspas, se tornado jornalistas por conta das redes sociais, há uma grande diferença daqueles que fazem e perpetuam ou transmitem notícias através das redes sociais para aqueles que têm o compromisso e formados pelo jornalismo. e eu sou totalmente favorável a que se tenha o diploma de jornalista para exercer a profissão de jornalista. É uma profissão que é igual a do médico. Uma falha de um jornalista pode levar à morte. A falha de um jornalista pode levar a grandes tragédias. Então tem que ser encarada como uma profissão que lida com a vida das pessoas e é por isso que eu sou favorável às formações de jornalistas para que se tenha o diploma e que se possa exercer a profissão. Infelizmente, o judiciário brasileiro entende de forma diferente. Eu quero ver o dia que não for mais exigido diploma para ser juiz ou para ser advogado ou para outras profissões do meio jurídico. Aí a história muda e é por isso que eu digo que no mundo judiciário é o mundo mais corporativista de todos e é o único poder que se autorregula e que se autofiscaliza e que ninguém pode fazer nada com relação a ele. Isso é algo que tem que ser debatido. Mas, senhor presidente, na terça-feira eu anunciei aqui a minha filiação ao PSOL abonada pelo deputado Eliomar Coelho do qual tenho um imenso carinho e eu fiz uma carta aberta e que gostaria de ler aqui para que constasse nos anais da casa nos anais da história dessa casa. Posso fazê-la, senhor presidente? Cada um de nós tem uma ou muitas teses acerca da vida. Essas teses se formam por nossas próprias experiências ou seja, nossas histórias de vida pelo acúmulo de experiências de outros que, obviamente, nos sensibilizam e nos afetam pelas nossas convivências que são o nosso compartilhar de biografia e, claro, também a nossa essência que faz parte da nossa natureza. Minha história de vida me leva a um caminho da esquerda. Minhas experiências me conectam a um horizonte o do socialismo. Minha observação do espaço-tempo me coloca numa defesa da democracia e minha essência me constitui a um propósito das liberdades. Por esses motivos sou um socialista convicto que acredita em um tipo de socialismo afinal são muitos os conceitos de socialismo e jamais considerarei o meu como o melhor. Apenas é o que me faz brilhar os olhos e palpitar meu coração. Trata-se de um socialismo que batalha por igualdade de oportunidades consagrando as liberdades individuais como máxima e sempre pelo viés democrático. E sei que não estou sozinho nessa e daí vem a minha decisão partidária. Felicidade só existe se for compartilhada. Logo, a vida nos pede que não passemos por ela sozinhos. Assim, nos unimos e somos fiéis àqueles que compartilham sentimentos semelhantes. A partir da semelhança desses sentimentos debatemos, vencemos nossas próprias contradições e como grupo eliminamos o heroísmo casuístico ou a vilania seletiva. Somos um coletivo cada um sendo parte desse coletivo que deve buscar não para si mas pelos outros por uma sociedade mais justa, mais humana e mais feliz. Colocar seu humilde passo ao caminho de todos, ser responsável pelos destinos da humanidade e se assumir como integrante das conquistas e também das perdas. Estou na política porque acredito que através dela é possível alterar realidades e aprimorar o mundo. Utopia ou não, estar na política nesse momento no Brasil parece ser viver numa constante resistência que seja mas é a minha utopia ou chamem como quiserem. Eu acredito que é possível mais do que dizer o que não se quer dizer o que não se quer mas semear aquilo que se quer nesses tempos de crise ética que é maior do que qualquer outra eu necessito ser ético com os meus próprios princípios. Não deferirei críticas ao único partido que fui filiado até hoje o PSB Partido Socialista Brasileiro. Estive lá acreditando no seu estatuto e no seu programa mas é preciso dizer deixo lá alguns companheiros que se manterão na resistência interna acreditando na possibilidade que o partido volte a ser uma legenda dos ideais e convicções que o formaram. Muitos outros assim como eu não se viam mais naquele projeto na forma como vem sendo conduzido. A eles assim como eu não restou outra decisão a não ser manter seus sonhos por outros caminhos. Os propósitos continuam os mesmos o que eu quero dizer é que eu não mudei continuarei o mesmo com os mesmos valores mas para tanto se faz necessário militar em outros campos sob a luz do sorriso do sol e a esperança trazida em cada um de seus raios. Por todos os motivos aqui expostos com o ânimo de quem quer debater em um partido orgânico ideológico e que está nas ruas permanentemente digo a essa casa e aos que me acompanham que estão me filiando ao PSOL Partido Socialismo e Liberdade espero deputado Eleomar influenciar na construção desse partido e aos companheiros que lá estão aos que vieram agora e aos que virão espero não ajudar a construir só o partido mas contribuir para a construção de uma melhor política de um novo país de uma sociedade mais igualitária e justa para todos. agradeço aos deputados Marcelo Freixo Flávio Serafini Paulo Ramos e especialmente ao deputado Eleomar Coelho que é quem assina minha filiação obrigado por me acolherem agradeço aos demais dirigentes do partido das executivas municipal estadual e nacional reafirmo meu compromisso de vida com o deputado federal Glauber Braga na manutenção dessa aliança que vem fazendo a diferença no interior do estado do Rio e ganhando eco a nível estadual e nacional não medirei esforços para ouvir e trabalhar com a militância pissolista e honrar o programa partidário mas acima de tudo espero poder conjuntamente com os demais pares desta casa independente da sigla partidária dar a virada que o estado do Rio de Janeiro tanto necessita e que a população fluminense tanto merece obrigado senhor presidente presidente